Meu nome é Irineu Ferreira Silva, pernambucano, nascido em Garanhuns em 1939, estou hoje com 81 anos. Cheguei aqui no Rio de Janeiro, fiz 18 anos, fui trabalhar em sapataria como faxineiro. Na Presidente Vargas tem a travessa São Domingos, quase que na Avenida Passa. Essa travessa é daqui na padaria, pequenininha ali. Eu vi um cara, um senhor no barzinho, tinha um barzinho de Michuruca lá, o pessoal fazia lancha, a gente fazia lancha. O meu era um café com pão, nem com manteiga tinha, é pão puro mesmo. E eu estava satisfeito com aquilo. Para quem passava pão igual passei, eu vi um moço tomando um copo de vitamina, de abacate. Eu olhava aqui, achei tão bonito aquilo ali. Cinco, seis meses depois, eu falei, passei a vendedor da loja, passei a ganhar comissão, então ganhava mais. Aí mandei o português, ah, faz aquela vitamina. Ô, Paulo de Arara, tu pode comer isso? Isso é caro. Mesmo assim. Aí eu falei, não pode fazer, porque ele agora é vendedor, agora ele ganha bem. Aí fez aquele copo de vitamina, botava um limãozinho, cara, para mim aquilo é a maior felicidade do mundo. Fui trocador de ônibus na época. Eu em Recife, comi muita banana podre na feira, porque eu não tinha condições, minha mãe com quatro filhos. Aí fui gerente de várias sapatarias. Tenho diploma aí, tenho diploma de técnico de venda, relações humanas na empresa. Tenho coisa da Assembleia também, tem ali diploma da Assembleia Legislativa. Fui presidente da Associação, seu morador, vice-presidente, fui presidente e vice-presidente também. Essa rua aqui, era lama pura, esse daqui ficava jogando bola na rua aqui, dar esporro nele daí. O primeiro asfalto dessa rua aqui foi eu coloquei, eu botei a luz da rua ali dentro do batalhão, dez sexto, meia-noite, uma hora. O pessoal da internet, o pai deles aí também, trabalhava com a gente, ajudava a gente. E ingressei no ramo de sapato, me dei bem, sempre fui um bom vendedor, toda loja que entrava sempre fui agraciado por todo mundo. Aí o sonho sempre foi trabalhar por minha conta. Nunca queria ser empregado. O empregado tem valor hoje, não tem amanhã. Fui barraca na feira, fui presidente ali do diferente duplo de Caxias, tenho que ter ali as carteirinhas. Morava no Bico das Serrais, apareceu essa loja aqui para comprar. Só tinha um andar só, é loja e mais um andar. Hoje é três andares, tenho quatro que tinha alugada, entendeu? Estou com 81 anos, cheio de saúde, estou considerado aqui na comunidade por todo mundo, amo essa comunidade. Um piscinão de ramo, um piscinão de ramo aqui, um lugar igual a esse para se viver, não acha em lugar nenhum. A gente fecha a loja meia-noite, mora todo mundo, não tem problema com morador. Você pode sair com dinheiro na mão para todo lugar, ninguém incomoda, ninguém mexe, entendeu? Faz 35 anos que eu abri, 36 anos que nós estamos aqui, nesse pedaço aqui. Sem contar mais três anos do Bico das Serrais. Está pegando aí direitinho. Aí nós comprou essa casa aqui, nós vendemos a nossa do Bico das Serrais, na Apple, 7 mil reais, uma coisa assim. Aí comprei aqui, meia-noite estava fechando o negócio com essa loja aqui, era só a loja e um andar lá em cima. O meu interesse era lógico, eu tinha sapataria, a primeira sapataria daqui foi nossa. Aí eu fiquei pagando essa, custou 13 mil reais para essa. Eu dei 7 mil de entrada, fiquei pagando 12 parcelas de 500 reais há 37 anos. Eu e ela saí aqui quatro horas da manhã para a feira, vender sapato na feira. E trabalhamos em Caxias, Xerém, essa ali. Naquela época o tiro comendo aí, a gente morrendo e a gente saindo. Se todo pobre fosse igual a gente, não tinha problema na vida, entendeu? Encontramos várias, várias dificuldades. Primeiro, nós não tínhamos dinheiro. Aqui não era sapateiro, aqui era sapataria mesmo. Sapateiro é aquele que conserta calçado, muita gente confunde sapateiro com sapataria. Eu era vendedor, então eu trabalhava fora. Tem uma barraca de sapatos em Caxias. Então eu trabalhava fora, o vento dava, a barraca caía com o sapato e tudo. Sabe o que eu fazia? Ficava rindo, pegava uma cerveja e tomava e ficava rindo. Fazia o quê? Hoje não, hoje temos uma vida tranquila. Um jeitinho no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro. Nós estamos com uma vida tranquila aqui, graças a Deus. Eu só devo aqui a duas pessoas, a Deus e o mundo e mais ninguém. Na época do Real conseguimos fechar a loja, não conseguimos andar. Onde eu andava era famoso assim, teve um vendedor, todo mundo me procurava pra gravar, pegava a loja vazia, enchia. Aí ficamos aqui sem saber o que fazer. Aí tinha umas pivaninhas ali, assim pequenininhas. A loja ficou vazia e a gente devendo. Então foi a dona da Creuza quando entrou no negócio. Ela tinha, parece que 80 reais que ela tinha naquela época, 80 reais. Comprar doce. Em Madureira, estou escolhendo as barras sem conhecer nada de doce, não conhecia nada, nem ela também. E eu trabalhando fora, porque a gente estava aqui e não dava nem para comer. Foi crescendo, crescendo. Graças a ela, eu não sabia nem arrumar. Hoje eu sei. Vitrinista é vitrinista, vai arrumar tudo. Nem mulher bonita sem arrumar numa vitrine maior. Não somos melhores que ninguém. Mas pra quem está aí, o que nós temos hoje, o que não tinha antes. Foi quando eu passei até no jornal do Sesc. Eu tinha um jornalzinho do Sesc, que chamava Careta gostou, Careta não gostou. Eu não tinha baile no Sesc, foi feito conosco. E fomos correndo a vida. Isso aqui foi levando, graças a Deus. Vou lutando, vou lutando a minha vida. Ó, empreender hoje, isso aí eu posso falar de cadeira. Eu estudei muito isso no Sesc. O empreendedor hoje está difícil. Com essa pandemia, esse negócio está muito difícil para todos eles. Aqui dentro, por exemplo, quem é que quer ter o seu comerciozinho? O cara recebe uma aposentadoria de 20, 30 mil, sei lá, vai botar um comércio. Se a casa é própria, ele tem condições de progredir. Se é alugado, ele não vai. É difícil. Está muito difícil mesmo. Movimento fraquíssimo mesmo. Eu tinha de aqui, sexta, sábado, domingo, vendia nos três dias 700, 800 reais. Mas é um empreendedor. Hoje está raro, está difícil. Ele não tem condições. Ele já gastou o dinheiro todinho com roupa para o filho. Comer um churrasco, uma bebidinha. Entendeu? A vida que eu já tive há anos atrás, eu sou milionário. Aqui é o negócio. Salve-se quem puder. O prefeito. Aqui é a prefeitura. Ajudar na favela, na comunidade, no bom sentido. Botar a rede de esgoto, melhorar tudo. Essas coisas que estão faltando. Como eu disse, tem o Fabinho, que é o presidente da associação agora. Esse rapaz está batalhando muito. Está correndo atrás para tudo. Está ajudando. Mas o próprio morador, às vezes, tem culpa. Entendeu? O próprio morador, às vezes, tem culpa disso aí. O morador tem que se juntar, aquele que está fazendo por ele, para poder ter amanhã um retorno. Ninguém tem retorno na mesma hora. Demora. Retorno demora quase. Demora, demora muito. Está difícil para qualquer pessoa. Agora eu peço. Você está gravando aí, eu peço. Não desiste. Insista. Que você não tem hoje, mas pode ter amanhã. Sobe hoje, mas amanhã faz sol. Peça ser fechal. ăn o meu coração antes. Ele sentir esse o que se Partiu.